Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar quais são as coisas que eu carrego na minha necessaire de bolsa. Então se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal aqui abaixo, nesse botão vermelhinho. É só você clicar ali, que sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a receber. Clique em gostei pra mim, que vai me ajudar bastante na divulgação do vídeo. Bom, gente, a bolsa que eu tô usando no momento é essa aqui, que vocês já devem ter visto ela aqui no canal. E a minha necessaire de bolsa é bem pequenininha, eu acho que eu sou básica, né? Enfim, é essa aqui, ó. Eu confesso pra vocês que eu não era acostumada a carregar uma necessaire na minha bolsa. Eu nunca carregava. Eu comecei a carregar e sério, gente, uma necessaire de bolsa salva vidas. É muito útil. Tem gente que pode achar que é exagerado, que não tem necessidade, que não precisa, enfim. Sabe aquelas coisas que a gente precisa e nunca tem? Tipo, coisas bobas. Quando a gente se dá conta que a gente precisa daquela coisa, não tem? Então é esse tipo de coisa que eu carrego aqui dentro. E eu vou mostrar tudinho pra vocês. Espero que sirva de dicas. Não vou começar por ordem de nada, tá? Eu vou começar a tirar as coisas daqui. Primeira coisa que eu tenho aqui é um rímel. Sim, eu carrego um rímel, porque às vezes a gente sai rápido, não deu tempo de se maquiar ou de passar direito o rímel. Então eu tô carregando um rímelzinho velhinho que eu tenho aqui, que tá bem no final, mas que serve pra quebrar um galho. Então eu também acho legal. Eu levo um house, uma balinha, um chiclete, alguma coisa, porque às vezes a gente almoçou e não tem... Eu não carrego escova de dente aqui, então às vezes não tenho de escovar o dente, enfim. Então um chicletinho e uma bala sempre salva, então eu também carrego. Eu levo também um atroverã, porque às vezes a gente sai, esquece de tomar o remédio antes, é quando vem daquela cólica horrível que você quer morrer. E você tem várias coisas pra fazer, então eu sempre carrego um atroverã pra cólicas, enfim, dores abdominais. Eu também levo uma lixa de unha dessas pequenininhas, então caso venha quebrar ou eu não tenho nada pra fazer, eu tô num lugar lá sem nada pra fazer, eu vou lá e... Deixa as unhas. Então é muito útil, eu também sempre carrego. Eu levo um pó, é o mais simples que eu tenho aqui na minha casa, o bom eu deixo em casa pra me utilizar quando eu vou fazer uma maquiagem. Esse aqui é mais pra retocar, entendeu? Por exemplo, como eu tenho a pele oleosa, às vezes a gente sai e fica o dia todo fora e a maquiagem começa a escorrer. Então só pra eliminar aquele brilho do rosto e tudo mais, então eu pego com a esponjinha mesmo, ou não levo pincel, e dou uma, né, um tapinha ali na make pra dar mais uma segurada e não ficar com aparência de oleosa. Carrego também um mini pente pra, né, salvar vidas, um mini pentezinho assim, ó. Esse aqui, se eu não me engano, é de avião, que a minha amiga me deu um kitzinho de avião, quando ela foi viajar. Independente de ter a necessaire ou não, eu sempre carregava ele na bolsa, mas agora que eu tenho a necessaire, eu coloco ele ali. Bem útil também, às vezes a gente sai e fica com o cabelo desse tamanho, horroroso, precisa pentear e nunca tem um pente mais curto. Outro remédio que eu carrego é um paracetamol. Às vezes saiu, fica com dor de cabeça, dor no corpo, qualquer coisa, então paracetamol também é muito bom. E eu carrego esses aqui na bolsa também. Eu sempre carrego batom, porque eu acho importante, né, retocar, ou às vezes saiu na pressa, como a história do rímel que eu falei pra vocês, saiu na pressa no tempo de passar um batom. Então eu carrego sempre dois nudes, assim, tipo cores neutras, que é esse aqui, que é tipo um marronzinho, um caramelo. Esse aqui que é um mais rosinha, assim. Carrego também um rabicó, eu não sou muito de prender o cabelo, mas vai que me dê uma vontade de prender o cabelo. Ou eu estejo com uma amiga que precisa de um rabicó, então eu tô sempre carregando na minha bolsa também. Uma base, sim, eu carrego uma base. É que na verdade essa base aqui é bem, bem, bem baratinha. Inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre produtos baratinhos que valem a pena, vou deixar aqui no card pra vocês, se vocês ainda não assistiram. Então eu carrego essa base aqui, porque na verdade eu não uso ela como base. Eu usava, mas não uso mais. Porque ela tem uma consistência bem, bem, bem grossa. Então eu uso ela como corretivo, porque ela cobre mais. Então assim, saiu o dia todo, minha pele tá horrorosa, tem algum compromisso à noite, não vai dar tempo de se arrumar. Então eu pego e passo essa base só nos pontos, com aparência feia, assim, tipo olheiras, ou alguma espinha. Então eu pego essa base e passo apenas nesses pontos. Então também ajuda bastante. Carrego também um espelhinho desses pequenos, ó. Um lado é de aumento, o outro é normal. Porque nada adianta levar essas maquiagens se eu não tiver um lugar pra me arrumar. Eu preciso de um espelho. Então eu sempre carrego esse aqui, ó. Sempre carrego também um remédio pro estômago. Vocês viram que eu sou louca do remédio, né gente? Mas é que eu tenho medo de sair, ficar mal, e tipo, e não ter o que tomar, ou enfim. Então eu tô sempre prevenida. Esse aqui é o Neprazol. É o Omeprazol genérico, eu acho. Então ele é muito, muito bom. Qualquer dorzinha de estômago saiu e comeu alguma coisa que não caiu muito bem, é só ir lá e tomar um desenho aqui que passa. Um lápis 6B, porque pra quem não lembra, eu corrigia a sobrancelha com lápis 6B. Eu até fiz um vídeo mostrando pra vocês como eu corrijo a minha sobrancelha. Se vocês quiserem, eu podia fazer um vídeo atualizado, porque agora eu não uso mais o lápis 6B. É só pra alguma emergência mesmo. Hoje em dia eu tô corrigindo de outra maneira. Então eu deixo meu kit de correção em casa. E, tipo assim, a sobrancelha deu uma clareada durante o dia, ou eu passei muito a mão. Quando se for alguma coisa, eu quero consertar a sobrancelha. Então eu carrego lápis 6B, que é super prático. Então, qualquer coisinha é só retocar com ele. Tem uma pinça que a gente sempre precisa e nunca tem. Então, não sei, eu carrego, né? Vai que seja útil. E pra terminar, eu carrego amostrinhas de perfumes. Eu tenho um aqui, que é o Egeo... Egeo? Egeo, não sei falar. Do Boticário, que é uma amostrinha, ó. Porque às vezes a gente quer retocar o perfume, ou acontece muito comigo de sair de casa e esquecer de passar perfume. Então eu tenho aqui na bolsa esse outro aqui é da Natura Ecos, de açaí, que também é super bom. Eu acho que vocês podem ter uma noção que ela não é muito grande e cabe tudo e ainda sobra espaço. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de ver o que eu carrego na minha necessaire. Eu acho todas essas coisas úteis em algumas situações. Outra coisa que eu sempre carrego, mas que não tava aqui no momento, é band-aid. Porque às vezes a gente sai, o calçado começa a machucar, a gente não sabe o que fazer. Então, eu sempre carrego band-aid também. Só que, como vocês puderam ver, eu usei. Então, um dia eu saí, tava com dor no pé e eu usei as band-aids que estavam ali na minha necessaire. Agora eu vou ter que colocar mais. Não posso esquecer, tenho que colocar mais. Se inscreva no canal aqui abaixo. Deixe o seu like nesse vídeo. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que também estão aqui. E o link tá na descrição do vídeo. Então é isso, meus amores. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até os próximos vídeos. E tchau!